Fala galerinha do canal, hoje tem vídeo novo Hoje, como vocês estão vendo aí, é um vlog brabo Sobre as novas carretinhas que estão sendo feitas aqui em Valadares Então, lembre-se, deixa o like, inscreva-se no canal, conteúdo toda semana Essa é a carretinha diamante, a original Então, galerinha, essa é a carretinha da alegria diamante, a original Como vocês estão vendo aí, essa lateral dela, um ferro super bom, top de linha Padrão de patinga, né? A rabetinha dela Com certeza vai ter mais um pedaço aqui, vai ser pra galera apongar Vamos continuar a lateral, galera, olha só pra você ver Essa lateral eu achei muito foda Eu gostei demais dessa lateral Olha, os diamantes muito bem feitos Imagina esse tubo em 3D Vai ficar muito foda, mano Pessoal, no outro lado da carretinha Linda demais Um padrão muito bom, né? Lembrando que essa carretinha, ela tem escada na frente Com a lateral muito forte Vai ter os espaços abertos A carreta tá 50% pronta, né galera? Vamos subir aqui as escadas Muito top, velho Dependendo da onde ficar as cadeiras das pessoas sentarem Fica muito grande A carreta é muito boa Olha o teto dela Muito luxo Lembrando que a caixa de som na frente, né? Ó Tá vendo? E a escada Top de linha Ó Carretinha diamante E galera Não sei se eu vou conseguir abrir Mas é tipo um porão Não dá pra ver aqui não Mas é tipo um porão A maioria das carretas Elas tem porão Pra guardar as coisas dos bonecos A lateral dela Por dentro A escadinha Essa aqui já é a parte de baixo, né? Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui Isso é tipo um porão Mais uma curiosidade, galerinha Esses porão É... Pra curiosidade Esses porão aqui Geralmente a gente viajava Dentro desses porão, sabe? Nossa, sério É muito foda Geralmente a gente viajava Dentro desses porão É bem espaçoso Você joga um colchão ali Acabou Então é isso, galerinha A porta dela aqui na frente Ela não fica igual As outras carretas Como a G4 Elas ficam mais aqui na frente Tá vendo? Aí a gente consegue abrir E sair Nossa, bem pesado Isso aí Essa é a frente da carretinha Então é isso, galerinha Carretinha diamante A oficial A original Vai ficar muito foda, galera Muito foda E daqui nós vamos pra outra carreta Carreta Expresso da Alegria Antiga Expresso da Alegria Olá, galerinha Agora estamos aqui na carretinha Antiga Expresso da Alegria Bora pro vídeo Essa é a Antiga Expresso da Alegria Agora ela é do nosso amigo Guido Nossa Alegria Castanheira Tá fazendo uma alta reforma nela E com certeza ela vai trocar de nome, né, galera A estrutura dessa carreta também é muito boa Foi modificada algumas partes dela Tirou as cadeirinhas Ó Tirou as cadeirinhas Estavam aqui, né Tá fazendo uma reforma geral E aí Vai falar novas cadeiras Aqui é o porão Vocês verem aqui Eu dou um zoom Da parte do porão Essa é a frente da carretinha E essa é a lateral da carretinha Do lado de cá Essa frente dela também foi modificada Então Ficou diferente Aqui é a rabeta da carreta Rabeta foi toda modificada Aumentou o pulo da rabeta Isso é escadinha A parte de cima da carreta Sem banco Sem nada Teto E ela tá sendo toda modificada, galera Tem uma nova caixa de som Com pintura nova Com pintura nova Ó Tem uma escada, né Tem uma escada, né Diferente da diamante de alegria Que tem duas escadas Mas A escada também é muito foda Bora lá pra baixo Esse aí É um porão zaz Ali tem um porão muito grande Muito lindo Essa é a parte de baixo E ali É onde a galera vai sentar E vai ter As cadeirinhas aqui embaixo Muito foda, galera Muito foda Essas são as duas Novas carretinhas GV Estão sendo Feitas aí Tamo junto Tchau Tchau